É tarde Vem, Senhor, comigo está No caminho sem Ti não quero ficar Sem Ti, ó Senhor, eu não quero ficar És o meu recurso, minha proteção E olhas no mar, as estrelas também Que, Senhor, guia o meu coração Um dia, além desse céu Um mundo de horror Eu não mais lembrarei Pois ali, onde tudo é paz Nem mais perto de mim Tu estarás Sem Ti, ó Senhor Eu não quero ficar És o meu recurso, minha proteção E olhas no mar, as estrelas também Vem, Senhor, guia o meu coração Guia o meu coração Guia o meu coração Guia o meu coração